Fala galera, bom, então, o COD está sendo atualizado agora para a Season 2, né, que vai ser uma Season muito boa agora, que é o que eu vi, e tipo, se você está pensando em jogar Call of Duty Mobile, eu vou lhe dar 3 motivos para você não jogar Call of Duty Mobile, então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, comente aí nos comentários que vai ajudar muito, E bora lá Então, o que seria a D-Sync? No COD Mobile existe muito D-Sync, mano, desde a Season 6, se não me engano, desde a Season 6 que tem é o D-Sync, o que seria basicamente o D-Sync? Seria, tipo assim, na minha tela, eu estou vendo um cara na minha frente, só que na tela dele, ele está escondido na parede, na tela dele, né, está escondido na parede, mesmo assim eu consigo matar ele, porque eu estou vendo ele, e ele está escondido na tela dele, basicamente isso seria D-Sync, já aconteceu isso no vídeo que eu gravei, que eu vou estar mostrando agora Nossa, agora vai ser um pouquinho difícil Caramba, mano, ainda pega, velho E tipo, esse D-Sync, ele é muito ruim, mano Já perdi, já perdi, se não me engano, conquistas, velho, por causa desse D-Sync, velho E tipo, se vocês puderem arrumar, basicamente isso seria um dos menores problemas, mas cara, esse é um dos maiores problemas do COD Mobile Então, agora vamos falar do P2W, né, o COD Mobile, por empresa, ele tem um pouco de P2W, como assim? É, vamos lá, eu já, eu jogo COD Mobile desde a, desde a quinta temporada E tipo, depois que lançou, é, a temporada, como é que se diz? Bom, depois que lançou, se não me engano, a sexta ou é a oitava temporada Eles começaram a colocar, é, melhorias, né, na arma, upgrades E com esses upgrades, acabou meio que deixando um jogo legal, mas ao mesmo tempo muito chato Por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês agora, o problema desses upgrades nas armas Então, ó, vamos lá Pra você ter uma ideia, cara, ó Essa K117, que é a arma que tem mais precisão do que a K47 Vamos lá, ó Tem coronha aqui, ó Que isso aqui tudo vem da skin, não é do jogo, é da skin Que vem, esses acessórios aqui, ó Que tá tudo aqui em cima, que não dá pra mostrar, porque eu não tô com toque É, a amostra de toque, né Mas, ó, tudo aqui é do próprio jogo Não, da skin, quer dizer, né, não do jogo E sem falar, que também tem essa skin aqui Pra quem não sabe, é, quanto mais, quanto mais fino o personagem for da, o personagem da, do quadro O de mobile for fino Mais fácil, não, não, mais difícil é os caras, é mais difícil o cara acertar tiro É muito mais difícil os caras acertar o tiro, por ser muito mais magro, né, o personagem Muito mais magro E sem falar, que também o jogo tá tendo mais, é, como é que se diz, é, caixa Você tem que pagar, quer dizer, você tem que pagar a caixa, né, aí vamos ver o... Mas, quer dizer, aí você paga a caixa, essas caixas, esse dinheiro aqui Você pega com o seu dinheiro mesmo, com o dinheiro da vida real Esse CP, que é crédito, é, code premium, eu acho Não, code premium não, é alguma coisa assim Aí vamos ver quanto é, ó É 20 Mas esse 20 aqui é pra poder dar o giro na roleta Vamos lá 20 seria basicamente isso aqui, 3 reais Mas, ele vai aumentando o preço E tipo, ele não repete, isso que é bom Ele não repete aquela roleta Mas, vamos lá É, você tem que rodar muitas vezes E vai aumentando, aumentando Ao ponto de chegar a quase 150, não, 150 reais É, chegar a quase 160 reais, que seria esse aqui De 500, 500 CP 500 pontos de code, né Então, cara E tipo, isso atrapalha muito o jogo, mano Atrapalha muito Agora o Call of Duty tá começando a se tornar um Um jogo que você tem que pagar pra ganhar Porque, primeiro, você Com esses personagens É mais magro Os caras são difíceis de acertar Porque Não é igualzinho no Free Fight Ou no PUBG Que você Atira só Ao redor Não, é que você atira ao redor e acerta o cara Não No code, você tem que acertar diretamente no cara E não E também não tem uma mira fixa, né No code Não tem mira fixa Você tem que Você tem que fazer isso tudo manual Então, cara Pensa só O personagem fino Fino e Nossa, mano E é muito E baixinho, mano Nossa É muito apelante E sem falar que também as armas Elas vêm Todas aquelas acessórias É da skin Não é da Da arma Quer dizer Não é do jogo, né Não é do jogo É da skin E tipo, isso atrapalha muito no jogo, mano Mano, assim O God Mobile Ele não tem muito bug, mano Até pra falar a verdade Ele tá um jogo bem Quase liso Ele tá com pouco bug Mas, cara Quando dá uns bug, velho Tem uns bug bem irritantes, velho Que eu Aposto que vocês iam No primeiro bug que vocês iam Ter com esse jogo Vocês já iam querer desinstalar o jogo Por quê? É... Eu já tive esses bug Que eu vou falar Que eu vou citar agora Que é... Tudo, basicamente Todos os bug Que eu vou falar agora É no Battle Royale Vamos lá É... No... É... No... 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 No Battle Royale Do Call of Duty Tem as classes E nessas classes Tem o Ninja Que eu vou falar Vou falar do Ninja Do Trap E do Hacker Vamos lá É... E também o do Fuma... E o... Bombardio de Fumaça É... O que que tem nesses problemas Nesses... Nesses... Classe, né Qual é o problema dele? Simples No... Ninja Se você tiver Em primeira pessoa Ou em terceira Tanto faz Se você não souber Usar de direito Ele vai ficar Parado lá Tipo Você vai usar E fica um quadrado Gigante na sua frente Quadrado azul A coquetada do... Da sua classe Cara Fica um quadrado chato E você não pode fazer nada O único que você pode fazer É a única coisa pra você Tirar esse bug Ou é você planando Ou entrando dentro de uma água Pra poder tirar esse bug Ou às vezes pode até não sair o bug Mano Esse bug é muito irritante Velho Porque eu já morri Velho Um monte de vezes Velho Quando tava com o Ninja O Trap É a mesma coisa Só que muda o seguinte Em vez de ser um quadrado Ele fica parado Numa animação só Que é Ativa... Jogar o Trap A Trap E tipo Mano Ele fica parado lá E pra você sair Você só sai só Só planando Se você não tiver Um lugar pra planar Num lugar... Se você não tiver Um lugar pra planar Não sinto muito Mas você vai morrer Muito fácil Assim você vai morrer Muito fácil O Hack É a mesma coisa do Ninja Só que nesse já tem Só que nesse já dá pra sair Dá pra sair do bug No Bombardeio O único problema do Bombardeio É que você não pode Dar upgrade Se você dá upgrade Ficam os bugs Do carinha vermelho Fica vermelho Os personagens E cara É muito chato esses bugs Mas cara Isso não acontece muito Mas é uns bugs Bem irritantes Que pra você sair Ou é planando Ou é nadando Ou é reiniciando o jogo E se você reiniciar o jogo Você pode muito bem Acabar perdendo X-Space Num bloqueado Do... Da parte da... Por quê? Cinco minutos Cinco minutos de bloqueio Você fica E pode até aumentar Se você ficar Fazendo isso direto Então cara O code tá cheio de bugs E esses bugs São muito chatos A maioria São bug irritantes Não são aqueles bugs Que vai dar... É... Não são aqueles bugs Que vai dar vantagem Pra você São bugs Que vai ferrar Com o seu jogo Mano Então cara É... Se você tiver Nesses bugs Manda aí Nos comentários Pra saber Se você já tem esses bugs Se você já tem esses bugs É... Não se esqueça De se inscrever no canal Deixa o seu like Comente aí nos comentários Que isso ajuda muito Compartilha esse vídeo Cara Que cara É... Vocês ajudam muito Fazendo isso Então é... Vou ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal E... Falou Não se esqueça de se inscrever no canal Não se esqueça de se inscrever no canal